Suposta filha de Silvio Santos pede teste de DNA na justiça e surpreende a todos. Lúcia Pinello Dias, de 72 anos de idade, ela garante que é a filha do apresentador Silvio Santos. Por isso, ela entrou na justiça com o pedido para que Silvio Santos submeta ao teste de DNA, para então comprovar se ela é mesmo filha de Silvio Santos. Caso seja comprovado, ela pode ser herdeira do império empresarial de Silvio Santos, que conta com o SBT, entre outras empresas. De acordo com informações do Notícias da TV, que revelou que, na justiça, a suposta filha de Silvio Santos, ela alega ter ouvido de amigos de sua mãe adotiva que Silvio Santos é seu pai. Ela ainda diz que foi adotada por uma enfermeira e era, na época, amiga de sua mãe biológica. Mas ela desconhece a sua mãe biológica. Ela pensa mesmo que é filha de Silvio Santos e está tentando na justiça comprovar se é mesmo a filha do dono do baú. O que acontece? O que acontece? Obrigado.